Olha, nesses tempos desafiadores, não só o distanciamento social preocupa as relações, viu? Mas principalmente o distanciamento emocional. A nossa supernana vai falar hoje sobre os pontos importantes que precisamos ficar atentos dentro da nossa casa, viu? Cadê a nana? Boa tarde, naninha! Nana, me ouve? Acho que a nana não tá me ouvindo. Tô te ouvindo agora. Boa tarde, naninha! Saudades de você! Também, Fer! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! E você? Graças a Deus, tudo bem também! Agora, nana, o que é isso? Essa novidade aí? Tem o distanciamento social, enfim, agora é distanciamento emocional? Como assim? Pois é, Fer! E é importante ficar atento. Por quê? Para cuidar, para não entrar no piloto automático nos relacionamentos, não é? Uhum! Você? Principalmente em família, com os filhos. Por quê? Se eu não me dou por inteiro, se eu não me entrego, também vai ter uma dificuldade aí para eu receber. E eu acho que a gente precisa, dentro de uma harmonia, de um contexto, a gente cuidar muito bem das relações. Verdade! Olha, só uma observação, adorei o look de cabelo mais liso, viu? Apesar de adorar os seus cachinhos. Ô, nana, quais são os pontos principais e fundamentais para a gente perceber se a gente está ou não está se distanciando dos nossos filhos, dos nossos familiares dentro da nossa casa? Eu separei cinco pontos, Fer! Assim, ó, que a gente precisa colocar um pouco mais de atenção, que eu acho que vai ajudar bastante. O primeiro é a dificuldade e a incapacidade que a gente tem de demonstrar afeto. Como assim? Às vezes eu não estou conseguindo mais dar carinho, eu ando cansada, também não quero ficar muito tempo conversando. Às vezes olhar para o filho muito tempo e aquilo vai ficando uma coisa meio cansativa. Aí vem uma solução que eu acho super importante. Quando está naquele momento de conflito, seja para filho, seja para cônjuge, para quem for, olha como se fosse a primeira vez. Observa aquela pessoa na sua frente, como se você estivesse conhecendo ela agora. Usa muito a curiosidade. Vai interpretando aquela pessoa. E aí a gente vai para o segundo ponto, que provoca um distanciamento emocional, é a falta da expressão das emoções. A falta de atenção, quando a gente está percebendo e validando, que a gente sempre fala aí no programa, né? Eu acabo não me expressando e fazendo as coisas de modo muito funcional. Só cuidando da rotina. Então é importante observar quais as emoções que você está lidando ali em família. As suas e a dos outros também. E aí a gente parte para o terceiro ponto. Ô, Nana, antes de você falar o terceiro ponto, eu quero voltar no primeiro ponto, só fazer uma observação da questão que você falou da capacidade de demonstrar afeto. Ontem, olha só que bacana. Era para eu falar isso hoje aqui nesse programa, porque ontem eu assisti um vídeo que no meio desse vídeo que tinha, acho que uns 10 minutos, uma frase me chamou muita atenção. Que o rapaz falou assim, fale para a pessoa, em vida, tudo que você escreveria para ela na lápide dela. Então, às vezes as pessoas não falam, né? Eu te amo, você é importante para mim, você é especial, você é uma pessoa guerreira, você é isso. Nada, aí depois que morre, lá na lápide, uma pessoa guerreira, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Mas daí já morreu, né? E ainda mais nesse momento, né, Fer, que a gente está no isolamento, não pode se isolar emocionalmente. É verdade. É o momento da gente solidificar tudo o que acontece e falar, aproveita, né? Aproveita o lado ruim do negócio para transformar em uma coisa boa. Vamos para a terceira, então, para o terceiro ponto aí, para a gente ficar esperto. O terceiro é o quê? A dificuldade, a incapacidade de ir além das obrigações. Daí é quando a gente nota que a gente só está fazendo o quê? O mínimo. Então, põe roupa, faz comida, calça, sapato, deixa a comida pronta, cumpre o trabalho que precisa. Aí, gente, a gente só está ligado no modo funcional. A gente precisa ligar o nosso modo emocional. Então, auxilie o filho ou a filha a escolher. Trabalha autonomia. Vai pentear o cabelo da criança, às vezes está lá puxando, né, Fer? Se for enrolar. E às vezes está com uma mão na escova aqui, penteando, e a outra aqui no celular. Fica quieto, menino. Deixa eu ver aqui. E daí, vai fazer aquilo, penteia com carinho. Aproveita esse momento de conexão. Aproveita o estado de presença, o tal do Mindful, que é tão falado. Porque às vezes a gente tem a impressão que a gente não consegue se envolver com a nossa família, além da rotina. Além daquele modo funcional. E uma outra coisa, queridos pais, se você prometeu que vai brincar depois com o seu filho, brinque, cumpra. Coloca o alarme na agenda que você prometeu. Eu acho isso super importante. As crianças ficam muito frustradas e decepcionadas com isso. E acho que desacreditadas também no futuro, né? De acreditar nas pessoas. Ah, é as pessoas que prometem isso, prometem aquilo. Acho que isso abala também o futuro dessas crianças, né, Nana? E aquela coisa, né, Fer? Poxa, qualquer coisa. Se alguém promete uma coisa pra você, você cria uma expectativa. Porque é uma promessa. Então, cumprir as promessas é uma integridade. É isso que você vai estar ensinando. Quarto ponto, Fer, tem a ver com a educação e com o relacionamento das crianças. A falta de envolvimento. Tome muito cuidado, porque isso transforma um distanciamento muito grande. Às vezes a gente mal lê a agenda. Às vezes a gente não tá anotando os bilhetes que tá vindo da escola. Seja por e-mail, WhatsApp. Não tá conferindo a tarefa. Não tá percebendo a dificuldade que a criança tá encontrando ali. Não verificou se as atividades foram entregues. E ela sente isso como falta de cuidado. E ela vai se desmotivando também. Você sabe que essa pandemia e essas aulas online tá sendo uma ótima oportunidade pros pais zapiarem ali, né? O que a criança tá aprendendo. O que o professor tá falando. Não é verdade, Nana? Sim. E o duro, né, Fer? Que infelizmente nem todos têm as condições pra que esse ensino remoto seja feito. Mas, pelo que vocês puderem, vão além. Vão além. Porque é o momento, assim, não tá dando certo, mas pega um livro, vai ler com seu filho, vai fazer uma atividade. Fique perto. Eles precisam sentir esse apoio. E não só o foco na cobrança, no que tá faltando, né? No momento. Eu acho que a criança precisa sentir esse envolvimento. E uma coisa importante também, dentro desse momento, se você tem o contato de algum coleguinha, faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem de áudio. O relacionamento das crianças também precisa acontecer. Legal, legal. Boa dica. A gente esquece disso. Verdade. Às vezes você tá lá conversando com a sua mãe e esquece que é a avó do seu filho e da sua filha. Então, dê um coisinho pra avó. Conversem também. Coloquem a criança, o adolescente, dentro daquela relação total. Isso é super importante. E daí você diminui esse distanciamento emocional. Perfeito, Nana. E o quinto e último ponto, vamos lá. A dificuldade de ouvir os filhos. Eu vi com o Fer, que eu vou fazer um curso de escutatória. Porque a gente tem um curso de escutatória. Olhar nos olhos, ter um diálogo ali personalizado. Porque se o pai tem mais de um filho, começa, Ô Joaquim, ô Manuel, ô Fernando. Não, é o Fábio. É verdade. Como a gente troca os nomes, né? Dos filhos. E nesse momento, ou então fala assim, ô, ô, vem aqui. Percebe? É muito sério isso. A gente precisa ter um diálogo personalizado. Não falar à distância. Procure conversar de perto. Olhar nos olhos. Validar o sentimento. E se porventura aí na sua casa, você perceber que você está se distanciando, está difícil, pede ajuda, né? Manda um WhatsApp pra gente, um Instagram, manda lá um direct. Mas o importante é você se reconectar. Vai passar. Já, já está passando. É verdade. Vamos colocar o Instagram da Nana aí, pro pessoal que quiser mandar alguma mensagem pra ela, ouvir alguma orientação. A Nana é coach em parental, educadora parental, coach familiar. Eu já fiz coach familiar com ela. A Júlia, minha filha mais nova, fez coach familiar com ela. E mudou as nossas vidas, gente. É muito, mas muito interessante a gente olhar sobre um outro ângulo. Olhar de cima, a Nana fala, sobe no lustre, né, Nana? Sobe no lustre e olha o que está acontecendo de um outro olhar por um outro ângulo. Então, olha, manda que é de graça, tá? Pode mandar o direct pra Nana. Arroba nana.miquelin. Naninha, muito obrigada, viu, pela sua participação. Não vejo a hora de dar um abraço apertado. Também. Que essa distância passe logo. Verdade. Um beijo, Nana. Até. Beijo. Beijo.